Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Em 2015, as vendas de produtos brasileiros para o exterior registraram saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Além da valorização do dólar, que estimulou o comércio externo, o governo também apostou na facilitação do processo de exportação com a diminuição da burocracia e ampliação de linhas de financiamento. Quem diria que os biquínis brasileiros iam chamar a atenção dos russos? O país só perde para os Estados Unidos entre os compradores internacionais da confecção do Marcelo. Como essas vendas eram razoáveis, o tempo começou a aumentar essa demanda de vendas para o exterior. Em tempos de consumo interno tímido e dólar em alta, vender para o exterior tem atraído cada vez mais o interesse dos empreendedores brasileiros. Em 2015, já sobre os efeitos do dólar valorizado, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. A balança comercial registrou superávit de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado desde 2011. Para 2016, a expectativa é que o saldo positivo chegue a 35 bilhões de dólares. O sonho de ver o produto ganhar o mundo tem se tornado realidade para um número cada vez maior de empreendedores. No ano passado, mais de mil se juntaram ao time de exportadores, que alcançou a marca de 20.322 empresas. Para fazer com que mais empreendedores brasileiros entrem no time dos exportadores, o governo federal lançou no ano passado o Plano Nacional de Exportações. A ideia é eliminar as barreiras que dificultam o caminho do empreendedor, para que ele possa brilhar também em outros campos. Com cinco pilares, o Plano Nacional de Exportações atua no acesso a mercados, na promoção comercial, na facilitação do comércio, na ampliação das linhas de financiamento e na melhoria do ambiente tributário. Para começar, colocar tudo num só lugar e desburocratizar os processos. Com o Portal Único do Comércio Exterior, o governo reuniu no mesmo site 23 órgãos que atuam em algum ponto do caminho do exportador. O objetivo? Eliminar o uso de papéis e reduzir o prazo para exportar, gerando economia de tempo e de serviço. Atualmente, em média, são necessários 13 dias para o exportador embarcar sua mercadoria e mandar para o exterior, nessa fase administrativa, doaneira. Com o Portal Único, vai reduzir para oito dias esse processo, a média da OCDE, e isso vai gerar enormes ganhos para o país. Ganhar o mundo também não precisa custar caro. Para levar biquínis e roupas de ginástica para mais de 30 países, o Marcelo conta com o exporta fácil dos correios. A vantagem é essa, essa facilidade de preencher os formulários de exportação. Também o custo do frete internacional pelos correios tem um custo bem acessível, comparado com os concorrentes. Outro instrumento para facilitar o caminho do exportador é o Portal Investe Esporte Brasil. O site traz informações sobre como exportar, importar e investir no país e conta com uma vitrine virtual para divulgar os produtos brasileiros. O interessado em comprar bens do Brasil acessa, vê quais bens o Brasil exporta, para qual mercado e quem são os exportadores e o contato dessas empresas para facilitar os negócios. Os potenciais exportadores, quem nunca fez uma operação de comércio exterior, pode se inscrever e colocar lá, eu desejo exportar para tal produto, há uma avaliação dessa empresa e de seus produtos e ele também pode fazer parte da vitrine. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, apresenta nesta quarta-feira um balanço das ações de acesso à água no semiárido e na Amazônia. Ela também fala sobre as perspectivas do programa Cisternas para 2016. Fiscalizar a lei do futebol para garantir a modernização da gestão dos clubes. Essa é uma das atribuições da Autoridade Pública de Governança do Futebol, criada pela presidenta Dilma Rousseff. O decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O órgão vai fiscalizar a lei do futebol para garantir a modernização da gestão dos clubes, sem prejuízo das atividades de outros órgãos de fiscalização. O presidente da Autoridade Pública do Futebol será nomeado pela presidenta Dilma Rousseff. O órgão será formado por dirigentes de clubes e treinadores de futebol profissional, árbitros e entidades de desenvolvimento do esporte. De Brasília, Leandro Alarcon. Nota divulgada pela Conab nesta manhã prevê que a estimativa da produção de café no Brasil para 2016 deve ser a segunda maior da história, ficando atrás apenas da safra de 2012. Segundo a Conab, a produção deve ficar entre 49 e 51 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado, um acréscimo de mais de 13% em relação à produção de 2015. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.